A Porto divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2022, teve uma queda substancial no lucro. Vamos entender se essa situação é grave no curto e no longo prazo. Deixa seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sino para você não perder os vídeos quando eu os fizer e ser notificado, beleza? Então a gente vê aqui um aumento trimestre após trimestre na Porto, significativo na receita, né? Um leve declínio aqui em relação ao trimestre passado, mas quando a gente compara aqui no ano a ano, houve um aumento aqui de 21,4%. Ele aumentou na parte de seguros, aumentou no negócio financeiro, aumentou na saúde, aumentou nos serviços, foi bem aqui em todas as frentes na Porto Seguro em termos de receita. Então vamos entender o que fez impactar esse lucro, né? A gente vê aqui o operacional caindo 63% em relação ao ano passado, em relação ao trimestre anterior, 48%. Caiu também no resultado financeiro, bastante em relação ao ano passado, né? E o lucro caindo aqui 40,6% em relação ao ano passado, em relação ao trimestre passado também caindo 40,9%. Então vamos continuar destrinchando por que deu tanto problema nesse lucro aqui, né? Então a gente vê aqui em termos de custos administrativos, as despesas, teve um controle bem legal aqui, né? Diminuindo 2,9% na despesa administrativa, embora tenha aumentado aqui nos serviços terceiros, até diminuir em relação ao trimestre passado. A gente vê o pessoal aqui, né? Que é o maior custo, aumentando 7,9%, que é bem abaixo da inflação, e diminuindo em relação ao trimestre passado. Então a empresa foi muito bem aqui na parte de despesas administrativas, então não é aqui que mora o problema ainda, né? E agora nós vamos ver o resultado financeiro que vai acabar representando os investimentos da empresa. Então a empresa pega aí os prêmios dos seguros e investe nesse dinheiro. Vamos ver como foi a Porto. Aqui já tem um pequeno problema. Nós vimos a empresa nadando de braçada no passado, 488% do CDI no primeiro trimestre de 2021. E agora perdendo para o CDI, provavelmente perdendo para as outras seguradoras, porque ela tem uma carteira mais diversificada. Então essa é a proposta dela, ela vai ter um ciclo um pouquinho diferente, né? Não vai só depender da Selic. Ela tem sim indexado a inflação, pós-fixado, PEC fixado, tem um pouco de ações, tem crédito privado, tem bastante coisa na renda fixa, vamos assim dizer, mas ela tem coisas aí no câmbio, né? Então o dólar aqui impactou pesado, né? O dólar, como vocês sabem, no primeiro trimestre caiu aí para baixo dos 5, então isso aqui foi ruim, né? Mas o dólar vem recuperando, então ela deve ter uma certa recuperação. A carteira aqui está até maior, a gente vê então um resultado financeiro caindo 22%. Essa queda, né? É algo que pode acontecer eventualmente, a empresa tem uma proposta um pouquinho diferente aqui no seu resultado financeiro. Então nós vimos que a receita foi ok, que os custos administrativos foram ok, que o resultado financeiro teve aquele impacto ali, né? Agora vamos tentar entender o operacional, que é o principal da empresa. Vamos ver as linhas aqui, a gente vê que a Porto Seguro teve uma queda significativa em relação ao ano passado, a Porto Bank teve um pouquinho de queda, vamos entender tudo isso. A Porto Saúde teve uma melhora e as demais linhas não são tão grandes assim. Então a gente vê um certo declínio na empresa, vamos ver esses três principais pontos. A gente começa aqui com a Seguros, que é a maior em termos de receita. Comentando aqui a Auto, que é a parte de automóveis que é a maior ainda, né? Da empresa toda, 16,5% de aumento em prêmios, patrimonial de 15,6% e vida 20,7%. Então aumentou bastante o prêmio, mas a empresa não está com problema na receita, né? Então não é nem aqui que vai ter o problema, vai ter no lucro. Então vamos descer ainda mais para entender. A gente chega aqui então no índice combinado. O índice combinado aumentou aqui de 91,4% para 99,5%. Em relação ao trimestre passado também aumentou de 96% para 99,5%. Já vinha aumentando. O que é esse índice combinado? Esse índice combinado vai representar aí os custos do seguro, né? Não o custo administrativo, é outra coisa. Esse aqui é o custo do seguro e a sinistralidade. Então a sinistralidade vem aumentando. A inflação vem aumentando também os custos do seguro. E aí a empresa está com uma certa dificuldade para repassar esses custos. Ela até está tentando isso. Ela já declarou aqui que isso aqui vai começar a surtir o efeito mais para frente. Porém a inflação também tem que dar uma controlada, senão vai ficar aí a corrida infinita atrás dessa receita aí, né? De repassar essas margens. Enfim, ela teve um índice combinado muito afetado aqui em todas as partes. A sinistralidade também aumentou aqui, né? Além dos custos por conta da inflação. Então os automóveis, principalmente, teve aí uma inflação bem grande. Com isso, resulta aqui, né? Num declínio no lucro bastante, né? Pela metade praticamente em relação ao ano passado. E também um declínio forte em relação ao trimestre passado. Então, quase metade, caindo em 40 e poucos por cento, né? Foi terrível. A gente vai entender aqui então que a sinistralidade realmente estava em patamares menores. É que lockdown até nesse trimestre, né? E depois vem aumentando. E esse é um dos motivos que eu falo que no primeiro semestre a empresa vai sofrer bastante. Eu vinha falando isso. Mas ela está barata, né? O que acontece? Nesse primeiro semestre, olha só como é que estava a sinistralidade. Estava muito baixa. Vai entrar agora sinistralidades maiores. Ainda mais que a inflação tende a continuar pressionando as margens da empresa ainda, né? Principalmente quando a gente faz a comparação em relação ao passado. Além disso, a empresa está também numa transformação que exige um pouquinho de paciência. E falando aí agora na parte de vida e previdência, foi muito bem, né? Também na parte aí de seguros. A gente vê um aumento aqui nos prêmios. Então, um aumento nos prêmios, olha só. Maior, bem maior do que no ano passado. A sinistralidade está super tranquila. 36,7% bem menor que no ano passado. Com isso, está indo muito bem aqui a parte de seguros. A parte de seguros de vida. A parte dos seguros aqui patrimonial não tem nada a declarar. Foi tranquilo aí. Tem grandes relações. Então, agora a gente vai ver a PortoBank. E a PortoBank teve um aumento aqui bastante, né? Na receita de 57,3%. Um aumento na carteira de crédito em 30%. Um aumento significativo, mas tem aí os seus problemas também, né? Então, qual é o problema aqui? É a inadimplência, né? Então, a gente vê aqui o índice de cobertura caindo. Então, vamos ficar atentos. Isso aqui pode causar mais problemas no futuro. O custo aqui, ó. Do risco também dando uma leve aumentada. Da inadimplência, olha só. Subindo. Então, vamos ficar de olho nisso. E falando do PortoBank, que é a linha que mais tem se transformado na empresa, né? A gente vê o lançamento da conta digital. 12% aqui de aumento no número do negócio. 36,7% no resultado aqui da receita do trimestre em relação ao ano passado aumentando. Então, a gente vê aqui a receita aumentando trimestre após trimestre, sem exceção nenhuma. Aumentando aqui em relação a 2020 bastante aqui no cartão de crédito e financiamento, soluções financeiras e garantia, consórcio, gestão de ativos. Tudo melhorou muito aqui na parte dos negócios, né? Também é 12,3% aumentando aqui. Porém, quando a gente vai no lucro, olha só. Caiu de 61 para 69 e também caiu em relação ao ano passado. Então, o banco aqui, aliás, o PortoSeguro declara aqui. O que aconteceu? Nós tivemos um trimestre influenciado pelo desenvolvimento de novos produtos, como a conta digital e o Olho Mágico. Então, é um processo de investimento. Toda essa transformação exige aí um tempo de encaixe melhor, né? Então, é normal isso aqui, né? Nós temos o crescimento do custo de captação no período baseado aí na taxa Selic, né? E a deterioração da inadimplência no cenário macroeconômico e mix da organização. Então, finalmente, a gente vai para a melhor linha da empresa aqui nesse trimestre, que é a saúde, né? Que foi muito bem. Assim como a vida que está lá na parte de seguros, a parte de PortoSeguro aqui com a parte de saúde foi muito bem. Aumentando aqui o número de vidas na saúde, aumentando o faturamento em 37,4%, aumentando o lucro em 24,5%, né? E a sinestralidade aí também há um patamar interessante. Então, a gente vê aqui, ó, os beneficiários aumentam em 34,6%, aumentando todos os trimestres sem exceção, né? Receitas também, ó, uma escadinha bonitinha aqui. E o seguro aí, ó, também aumentando 43,4%, aumentando sem exceção nenhuma, né? E a sinestralidade até chegar a algum momento de alta e já fica super tranquilinho aqui contornado com a pandemia ajudando um pouquinho, né? O resultado também foi muito bom aqui, aumentando bastante, 24,5% em relação ao ano passado, com leve declínio em relação ao trimestre anterior, mas muito bem a parte de saúde, né? Então, entendendo por que o lucro caiu 40,6%, a gente vê as linhas de frente com o resultado financeiro caindo 22,7%, a gente sabe que tem aquele mix um pouco diferente da carteira dele, o dólar bateu bastante, então acredito que deve melhorar isso aqui nos próximos trimestres, né? E embora seja um pouco diferente das outras seguradoras até o momento, essa parte de linha aqui da Porto, né? Então, nós temos aqui a Porto Seguros, que vai ter a principal linha da Porto, que é a UALTO, né? E sofreu demais com o índice combinado. Então, a inflação pegou pesado, pressionou as margens e a sinestralidade também não deixou barato. E aí teve a parte da vida, que deu uma salvadinha mesmo assim, um lucro caindo 50%, enquanto a receita aumentou 16%, dando a expectativa aí de melhoras mais à frente. Nós temos a saúde, com uma receita aumentando 37,4% e um lucro aumentando 24,5%. Muito bem aqui na parte de saúde, com a sinestralidade super saudável. A parte aqui de financeiro, a receita aumentou 36,7%, está indo muito bem, isso aqui vai ter uma perspectiva muito boa no futuro para a Porto, mas exatamente porque ela está focando nessa diversificação e os bancos estão sofrendo, né? Então, ela também está sofrendo uma queda de 30% aqui no seu lucro e ainda por cima, além dessa parte dos bancos que estão sofrendo, ela está nesse processo de transformação para focar exatamente em ser uma Porto Bank, né? Isso aí exige trabalho, exige aí esse desprendimento no momento aí, esses ajustes finos, né? Então, é normal essa queda do lucro. Então, a gente vê uma linha promissora aqui no financeiro, a gente vê o saúde indo muito bem e a gente vê a parte de seguros cambaleando, ainda bem que a empresa está se diversificando, né? Porque a parte de alta aqui sofreu, mas a empresa, no modo geral, conseguiu sua lucrativa, está em momentos difíceis, por isso que eu digo que o próximo trimestre também vai ser difícil, como eu já disse que seria esse. E talvez vamos ter que analisar como é que vai estar o cenário daqui a pouco para ver se o terceiro deve melhorar ou não. Então, até o momento, eu gosto de comprar a Porto barato, né? Porque ela vai ter ainda um certo caminhar lento. O mercado é meio imprevisível, essa é a verdade. O fato é que isso aqui não era muito assim longe do esperado, né? Era realmente o que a gente já vinha imaginando, um momento aí um pouquinho difícil para a Porto. Porto é uma empresa excelentíssima por longo prazo. Deixa nos comentários o que você achou do resultado da empresa e o que você acha da Porto, né? Porque não pode se negar que ela está muito barata. Um abraço.